Bom dia galera, vamos falar das grandes edificações do mundo antigo, as pirâmides do Egito e as pirâmides feitas pelos povos pré-colombianos no continente americano. Há algumas teorias da conspiração de que essas pirâmides teriam sido feitas por seres alienígenas e aqui não quero questionar a existência ou não, que particularmente até acredito que possa ter vida fora da terra, inclusive vidas inteligentes, mas que nós não temos nem a ideia de quais são essas formas de vida, para vocês terem uma interessante. Mas devido às distâncias cósmicas, eu acho pouco provado que civilizações tenham vindo no passado e ajudado os egípcios, os maias, os aztecas, os incas, a construírem essas edificações. Há quem diga que os cultos aos deuses antigos egípcios e das civilizações pré-colombianas, como o culto ao deus Quetzal 4, fosse uma má interpretação do que seriam os alienígenas. Eles comparavam os alienígenas quase como os deuses do passado. Inclusive tem uma série no Serious Story Channel que se chama Alienígenas do passado, obras com o título Os Deuses, eram os deuses astronautas e muitas outras coisas. Mas por que tem essas ideias de que seres de outro mundo vieram para cá ajudar a civilização construindo essas edificações? Porque tudo o que se denotava, tudo o que explicava, de que forma os egípcios, os maias, os aztecas, e essas referidas populações de forma geral, fizeram essas edificações piramidal. Por que? Esses documentos perderam no tempo. Muitos dizem, por exemplo, que os egípcios pegavam toras de madeira que eles importavam de outra região e colocavam as pedras em cima e iam até o local destinado ao processo de construção dessas pirâmides. Outros diziam que os blocos já estavam lá e só precisavam deles moldar, moldá-los. Mas não tem uma explicação documental sobre esse assunto. A maioria dos documentos sobre história antiga se perdeu ao longo do tempo. É por isso que teve, inclusive, por exemplo, a que foi gerada o fim do mundo maia, previsão maia do fim do mundo, que na verdade os maias e as civilizações pré-colomianas de forma geral, lidavam com o fim de ciclos e o início de novos ciclos. E é isso que denota essas ideias mirabolantes de que alienígenas vieram e aceleraram o processo de evolução dos seres humanos. não há informação sobre essas questões. É que até hoje é uma dúvida entre a história e a arqueologia como eles fizeram essas edificações. em um período que, teoricamente, era mais atrasado do que hoje. É isso, galera. Espero que todos gostem desse vídeo. Verifique se estão inscritos no Ciências Humanas TV. Dê um joinha ou dê joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e tenha um bom dia. hoje eu vou deixar do vídeo junto com os primeiros. eu vou deixar aqui o vídeo. eu vou deixar o vídeo aqui. eu vou deixar o vídeo aqui. eu vou deixar o vídeo aqui. Obrigado.